Olá pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos fazendo mais uma live da GoMining. Eu sou a professora Simone, sou sócia-fundadora da empresa, é uma empresa totalmente de educação que desenvolve softwares e tecnologias para essa área. E hoje nós temos dois convidados aqui com a gente super especial. Eles são o professor Wagner, que está aqui com a gente, e a Camille, que é uma candidata agora também do Enem, né, para Medicina. Então eu vou deixar agora de se apresentarem e já vou também adiantando que a Camille está assim no celular, o pessoal porque nós tivemos um probleminha de conexão aqui no sul, né, está dando uma tempestade, nós estamos em cidades diferentes, né, então a internet ficou prejudicada. Mas estamos aqui para a gente continuar a discussão sobre o Enem, como podemos contribuir de forma tecnológica, né. Então, professor, por favor, se apresente, Camille. Acho que eu vou deixar a preferência hoje, Simone, para a Camille. Camille, eu vou te colocar aqui pertinho do microfone, como a Simone falou, a gente está com um problema, um problema técnico, estamos aqui no improviso, mas eu vou deixar aqui a Camille, que é a nossa aluna do pré-vestibular, se apresente aqui e faça as primeiras considerações. Depois eu me apresento. Pode falar, Camille, quem tu é? Fala para a gente. Ah, claro, muito obrigada, Wagner, agradecendo o pessoal pelo convite e já pedindo, desculpa, né, pelo entrevista que aconteceu, mas sabe que eu estou muito feliz por estar aqui mesmo. O meu nome é Camille, eu tenho 19 anos e atualmente estou me preparando para o vestibular de medicina, né, e agora, né, para os próximos dois meses de semana, para a prova do Enem. Junto com a equidade, com o Wagner, que está ajudando nesse processo todo. Bom, bacana. Bom, como a Camille falou, sou o professor Wagner, sou diretor do pré-vestibular e já numa caminhada muito longa de preparação dessa moçada para o vestibular, para o Enem, né, que é a nossa prova de, que hoje eu diria, de acesso praticamente único às instituições de ensino superior, principalmente às instituições públicas, né, E a gente vem trabalhando numa caminhada, numa jornada já de 23 anos à frente de pré-vestibular, sou professor de geografia e há aproximadamente 12 anos, né, dirigindo um pré-vestibular, passando por essa, auxiliando essa organizada na caminhada, muitos para a medicina, mas muita gente para outras tantas áreas, de enfrentar essa realidade, né, chamada de exame nacional do ensino médio. E agora, então, com uma certa novidade, né, que eu sou uma pessoa muito otimista, né, em relação a essa novidade que surgiu esse ano, e eu acho que é o alvo da nossa conversa aqui com a Simone e o pessoal da GOMAR. Eu não estou discutindo, Simone. Eu fiz aquilo que a gente sempre faz, falei, falei no mudo, né? Bom, nós desenvolvemos muitas soluções, né, estamos sempre pesquisando, construindo, tecnologias que venham auxiliar, potencializar, né, o processo de ensino e aprendizagem. Dentre essas, né, esse ano nós estamos lançando, então, um produto do Enem, em que ele é um simulado que ajuda o aluno, né, essa ideia, apoiar o aluno a fazer e refazer várias vezes a sua redação com temas diferentes, para que ele possa ter um retorno de como ele se saiu, né, em cada correção, em cada competência, a nota geral, os feedbacks que ele recebeu, para que ele possa, a partir disso, melhorar, escrever novamente e tentar ir evoluindo, né? E aqui é tudo funcionando por inteligência artificial, né? A tecnologia, todo o produto foi pensado, foi construído a partir de algoritmos que fazem essa ação automática. Então, aqui a gente evita aquele tempo, às vezes, minimiza o tempo de devolução, né, que às vezes a gente pode demorar uma semana para receber o retorno da avaliação, que acaba, às vezes, também desmotivando, aí a gente não lembra mais sobre o que eu tinha escrito para depois olhar o feedback que a gente recebeu e tentar melhorar. Então, nesse contexto, o que a gente pretende aqui é minimizar tempo de todos os envolvidos, né? O aluno consegue fazer isso mais rápido, ter um retorno mais rápido, o professor consegue acompanhar também o desenvolvimento do seu aluno, como ele está em cada competência, em que pontos, talvez, mais frágeis ele possa trabalhar com a sua turma, né? A gente tem, então, dashboards, relatórios, em que a gente acompanha, o Wagner sabe disso, já encaminhamos para ele, a gente acompanha o que está acontecendo individualmente com cada aluno, com a turma no todo, assim como toda instituição, né? A gente vai acompanhando. E ali os professores podem perceber, por exemplo, ah, temos que investir agora mais tempo na competência C2, ou temos que investir mais na competência C4, a partir dos próprios resultados, né? Desenvolvidos aqui. Bom, nós estamos esse ano, já há uns dois meses, com um piloto da nossa ferramenta, né? Que se chama GoEnem. Nesse piloto, nós temos algumas instituições parceiras, que seus alunos estão utilizando essa tecnologia, justamente para trazer um feedback, para nos ajudar a pensar o que está bom, o que está ruim, o que pode melhorar, e para que a gente entregue esse produto mais perfeito, mais redondo possível, né? Para que todos utilizem. Todas as tecnologias que a gente constrói, tem uma pesquisa sempre teórica, acadêmica por trás, não foi diferente aqui no produto do Enem, assim como a pesquisa, né, de escala, de pessoas utilizando mesmo, que é o que está acontecendo agora, nesse momento. Nós estamos finalizando um piloto com várias instituições, e a ferramenta está quase redondinha, né? Está quase pronta como a gente esperava. Eu vou falar um pouquinho dela, e depois vou fazer umas perguntas para o Wagner e para a Camille, que utilizaram essa ferramenta, para que possam nos contar se ajudou, se prejudicou, né? O que trouxe de contribuição. Depois vocês falam um pouquinho. Eu vou aqui tentar compartilhar rapidinho a minha tela, só para mostrar o que a gente utilizou agora de plataforma, qual foi a plataforma que a gente utilizou para esse piloto, né? Vocês estão enxergando a minha tela? Vai começar a abrir agora, agora sim. Está aberto. E essa vocês estão enxergando? Tela inicial? Sim. Bom, essa é a nossa plataforma, então, do Enem, que tem explicações, né, que orientam um pouco quem está utilizando, seja professor, seja aluno. A nossa tecnologia, ela pode ser integrada no sistema da instituição de ensino, ou pode ser usada em uma plataforma como essa, onde é cadastrado os alunos e cada um tem o seu acesso individualizado. Bom, agora eu vou acessar aqui com o meu acesso. E aqui nós temos algumas possibilidades, né? De correção, o histórico das correções que eu já fiz, os textos salvos. Então, aqui a gente escolhe qual é a temática que eu vou escolher agora para fazer a minha redação, para fazer o meu exercício, eu vou escolher publicidade infantil. Quando a gente escolhe a temática, já vem toda a proposta, né? O enunciado, os textos motivadores, que podem nos ajudar a construir a nossa redação, né? Que está os textos motivadores. Depois eu posso digitar ou colar o meu texto nesse espaço. Desculpe, deixa eu pegar aqui o texto. Não atualizou para mim a página aqui, Simone. Ainda está na página inicial? É, eu estou ainda na parte da página inicial. Tá, deixa eu tentar compartilhar novamente, ver se agora vai. Agora vocês enxergam? Deixa eu um pouquinho, está abrindo. Tá, estou na parte da correção, tá? Digite, corte o texto. Agora a página está em movimento. Isso. Então, eu escolhi o tema. Aparece o tema? Sim. Ok. Eu escolhi o tema para que eu pudesse fazer a minha redação, tenho o enunciado, os textos motivadores, e aqui eu digito, eu colo o meu tempo, o meu texto. É claro que nós já estamos fazendo algumas melhorias, como, por exemplo, o aluno pode fotografar o seu manuscrito e enviar, né? Então, para a próxima versão, para o início do ano que vem, nós já teremos algumas melhorias aqui. A partir disso, eu posso salvar o meu texto e não enviar, porque depois eu quero trabalhar mais um pouco, eu posso enviar para a correção. No momento que eu enviei para a correção, ele já constrói para nós aqui o resultado, só que hoje na internet está bem difícil, né? Não sei se eu vou conseguir trazer aqui. Deixa eu tentar aqui em outra aba. Só um minutinho. Então, vamos lá. Onde não está colaborando muito a internet conosco, gente? Principalmente nós aqui da Serra, né? É, não, eles não estão carregando, mas depois, assim que carregar, eu continuo a compartilhar. Então, a partir do momento que o aluno envia o seu texto, em três, cinco segundos, a ferramenta corrige e já traz todos os feedbacks gerais sobre esse texto, os feedbacks de cada competência, a nota de cada competência, os pontos fortes e os pontos fracos desse texto, o que o aluno ainda, o que ele fez, o que faltou fazer, né? Então, traz algumas dicas também de como pode melhorar. E isso é hoje o que a gente está apresentando, assim, de apoio ao Enem, para que o aluno possa, como eu comentei anteriormente, trabalhar com simulados. Porque a gente tem simulado de tanta coisa no Enem, né? Tem simulado de todas as disciplinas, mas simulado da redação, que a gente possa receber instantaneamente o resultado e poder agir sobre ele. A gente está agora lançando, né, de primeira mão para o mercado educacional. Wagner, quer nos contar um pouquinho como é que foi a sua experiência de uso na tecnologia? Simônia, eu vou te pedir o seguinte, assim, até por essa questão de limitação que a gente está, vamos pedir para a Camille falar um pouquinho sobre a experiência e depois eu faço o gancho, que daí a gente também já libera a Camille. Claro, claro, perfeito. Porque daí a gente finaliza, eu falo sobre a experiência do didático que a gente teve. Mas eu acho que a Camille, a Camille, Simone, ela... Porque, assim, eu como gestor, claro, vou falar da minha percepção, né, e principalmente do que eu preciso, como gestor. Mas a Camille está do outro lado da linha, né? Então, assim, ela é aquela que realmente necessita de um processo diferenciado, né? E ela que participou realmente e teve os benefícios, né, diretamente desse processo. Então, Camille, conta para a gente, assim, das relações. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, que a GoMind monitorou a Camille, sim, a Camille sabeu, obviamente, né? E nós estávamos exatamente vendo qual aluno que fazia mais redações, né? E a Camille, ela começou a aparecer várias vezes ali como sendo aluna que não somente fez mais redações, mas também tentou mexer na redação, fazer o acerto. Então, Camille, eu gostaria, só que quando estamos falando dessa experiência, né, com uma coisa completamente diferente, né? Claro, Val, sim. Então, eu, como experimentadora da plataforma, recomendo muito, até porque acredito que todos os alunos, assim como eu, não estudam, né, propriamente a redação todos os dias. Não tem tempo para fazer uma redação por dia, até em função de ter outras matérias para estudar. Então, a partir do momento que o Wagner falou, olha, vamos ter uma plataforma agora com correção instantânea, vocês vão fazer redações e receber a correção em menos de 20 segundos. Quando ele disse, pareceu algo assim absurdamente, não teria como, né? Mas agora, assim como eu pude experimentar, minhas colegas também puderam, a gente recomenda muito, porque a gente recebe a correção em menos de 20 segundos, tu pode ver em qual competência tu pecou, em qual competência tu não tirou os 200 pontos, né? Então, tu pode refazer a correção, né? Até tentar atingir aqueles 200 pontos, e eu não consegui entender, né, o porquê que eu não estava conseguindo tirar 900 mais de começar a refazer, a refazer, a refazer, até te ferir, né? Esse que é a parte boa de poder tomar preparação, de poder corrigir os erros, e essa plataforma realmente, nesse sentido, ajudou muito, e assim como eu disse antes, eu recomendo demais, assim, na visão do aluno, ela é extremamente útil, né? Já que a gente não tem tanto tempo para esperar, às vezes, o professor trazer a correção na semana seguinte, a gente não, para muitas não podem corrigir na outra semana, porque na outra semana já tem outro tema, e nessa plataforma aí, é só, demais isso. Você já tinha usado... Desculpe, Wagner. Não, é um baita feedback, né? É, imagina. Eu ia perguntar se ela já tinha utilizado, Camille, alguma outra plataforma, ou software que te ajudasse na construção, no exercício, na prática da redação. Qual foi a pergunta, Wagner? Se você pudesse repetir para mim? Claro, a Simone perguntou, Camille, se você já tinha utilizado uma outra plataforma, ou um outro software, assim, que tivesse te ajudado na construção de texto, de correção, alguma coisa. Então, rapidamente, assim, não. De jeito nenhum, né? Esse que a plataforma está mil vezes na frente de qualquer outra, né? Porque as outras plataformas que eu tive acesso, corrigiam até 24 horas, né? Então, sempre tive que esperar mais tempo, e essa plataforma ajudou mais na parte das competências. Isso eu senti uma diferença muito grande. E foi a que me ajudou, né? E foi o 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 que me ajudou, né? Nossa! É o que eu sempre digo, 900 pontos é só aquele detalhe, assim, de pegar o corretor, né? Pegou o corretor certo, exceto que é 20 mil, né? Ou 960, que já é uma baita de uma nota, né? Na verdade, 800 e... Acima dos 800 já é uma nota de grande relevância, né? Mas a gente sabe que alunos como a Camille, que buscam a medicina, eles buscam o detalhe, né? E eles terem esses feedbacks, assim, tão rápidos de uma correção, acaba estimulando o aluno, né? A voltar o estudo e tentar a perfeição do texto, né? Já que eles lutam por... Eles disputam 40 pontos, 80 pontos entre eles, né? E isso é muito importante. Como o Wagner falou, nós gestores, nós professores, acompanhamos o que está acontecendo, né? E um desses acompanhamentos a gente encontrou a Camille lá, praticando, melhorando a sua nota. Isso pra nós, Camille, também foi... Mesmo sem te conhecer, sem falar contigo, pra nós foi um grande feedback, uma grande alegria saber que tu estava fazendo sem que a gente tivesse, né, te orientado, mas pelo teu próprio... Pelo teu próprio estímulo, né? Em querer estudar mais e escrever melhor, você estava fazendo exatamente o... Tendo a ação daquilo que a ferramenta foi criada pra fazer. Você estava colocando pra nós que a ferramenta deu certo. Porque a ideia era essa, era que o aluno realmente entrasse, fizesse, tivesse uma correção e melhorasse a partir disso, né? Essa é a ideia, porque também não é jantar a gente ter feedback se a gente não melhora a partir dele ou se a gente não entende feedback, né? Então, o objetivo era isso. E a gente te viu lá, Camille. Camille, e esse é o objetivo, que a gente veja os alunos, né? Acompanhe eles, que o gestor veja, que os professores vejam, pra que ele melhore ainda mais, né? E consiga a tão esperada nota mil. Porque a gente sabe que a Camille vai pra medicina, né? Então, essa prática é bem importante, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Sim, pode fazer uma pergunta. Claro que sim. Pode perguntar, Sônia. Eu ia perguntar pra Camille, sim. Bom, Camille, a gente gostaria de saber um pouquinho agora de ti. Quais são os teus objetivos? A gente já sabe agora que é medicina, né? Mas onde tu pensa em cursar? De que forma tu tá te preparando? Quais são, assim, quais foram as tuas motivações pra te dedicar tanto como tu está fazendo? A gente sabe, o Wagner já contou pra nós um pouquinho da tua rotina, que tu realmente, né, está toda organizada pra estudar. Então, se tu puder compartilhar um pouquinho com a gente e com as outras pessoas que estão assistindo, eu te agradeço. Camille, assim, ó, não sei se tu chegou a escutar, mas a Simone pergunta um pouco, assim, o que que te motiva, um pouco sobre a tua história, assim, né? O que que, além da medicina, mas aonde tu quer, da tua rotina, um pouco de estudos, como que te organiza, né, pra estudar, né? O que que te motiva tanto, assim, a ir atrás da perfeição da tua nota, né? Mas um pouco sobre o que que a Camille pretende, assim, o que que a Camille... Bom, então, Simone, eu vou tentar resumir, porque se me deixasse, eu falaria, talvez, até o final da noite, né? Eu acredito que o principal objetivo seja ser realmente feliz dentro da profissão. Aquilo que me motiva são as pessoas ao meu redor, que a gente conversa, e quando fala da profissão escolhida, abrem um sorriso, falam com brilho nos olhos. Tu sabe que são pessoas que realmente falam da profissão com o coração. e eu acredito que a medicina possa me proporcionar isso, né? Desde pequena, eu sempre quis entrar na parte da área da saúde. Sempre. Eu só não sabia em qual curso especificamente, né? Eu tive a minha mãe como um grande motivo, já que ela, por muito tempo, foi enfermeira, eu pude acompanhar um pouco as vidas ao hospital e o meu olho brilhava também, né? Então, eu acredito que esse tenha sido o ponto inicial. Quando eu entrei no ensino médio, foi que eu realmente disse, não, eu quero fazer medicina, não por teoria, que nem a maioria das pessoas, né? Pelo dinheiro, por ter uma vida estável, mas porque eu acredito que a medicina possa me abrir muitas portas. Eu tenho, talvez, até futuramente, uns projetos sociais, fazer algo diferente. Eu tenho muitas coisas em mente que a medicina pode me proporcionar. Mas, obviamente, né? Caso eu entre no fundo, se não ser aquilo que eu quero, aquilo que eu almejo, aquilo que eu sonho, provavelmente eu mudarei de curso. Pra qual? Aí a gente já não sabe, né? Eu espero que eu não precise saber. E com um pouquinho da minha rotina de estudos, agora, na reta final, está sendo mais tranquilo. Não estou pegando tanto, assim, puxado, estou tentando ficar mais descansada, concentrando um pouco mais do meu psicológico, já que o ENEM é uma prova extremamente exaustiva, que pega muitos alunos, cobra muitos alunos do estudante. E agora não é a hora de pegar conteúdo, de estudar algo novo, agora é a hora de descansar. Mas, até pouco tempo atrás, né? De manhã eu ia para as aulas do didático, depois do almoço eu dormia um pouquinho, porque eu preciso dormir antes de pegar no batente. E depois continuava até ali umas nove, dez da noite, estudando as matérias por dificuldade. Eu mudava um pouco o jeito de estudar com as matérias que eu tinha dificuldade, estudar as matérias que eu não tinha, né? Em questão da redação, eu tentava ler bastante coisas, acompanhar as notícias, porque, querendo, não é repertório, né? Que a gente adquire sem precisar estudar tanto. É algo prazeroso, né? Pra mim. Então, redação, a única coisa que eu precisei fazer foi pegar a parte estrutural, organizar, tentar me adequar com a estrutura do ENEM, com as propostas, com cada competência. Mas sempre foi assim, sabe? Nunca muito puxado, mas o tempo de estudo totalmente de qualidade. Porque até conseguir a rotina de estudos perfeita pra mim levou quase que meio ano, né? É o passo que antes eu estudava as matérias totalmente iguais, ficava totalmente exausta, no final do dia eu já acordava cansada. E depois não. Depois eu peguei o meu jeito, vi como eu estudava, vi como eu rendia. que era daquela forma, a maneira como eu conseguia literalmente aprender, né? Não só eu estudar, mas aprender. Essa foi a minha rotina, coisa essencial pra mim. E o que tá me deixando tranquila pra hora da prova também. É, a gente... Tu tem toda a razão, né, Camille? A gente escuta também outros candidatos comentando da sua rotina, de como se organizaram, e a gente vê alguns pontos incomuns nessa fala, né? Como tu colocou agora, não é hora mais de enlouquecer, né? Já é hora de tranquilizar, de acalmar a mente, pra se preparar pra essa prova, que como tu disse, é uma prova super extensa, né? Nós estamos aqui também torcendo por ti, né, Camille? Estamos aqui torcendo que tu consiga alcançar o teu objetivo, né? Que seja mesmo... Vamos estar todo mundo assim, nesses dois finais de semana, Camille, porque tu também faz parte aqui da nossa história um pouquinho da gold mining, sabe? Então, nós vamos também te acompanhar pra que dê tudo certo, né? Que a gente possa estar ali torcendo contigo. E agradecemos muito a tua disponibilidade, a tua disponibilidade de vir aqui falar, né? Porque algumas pessoas são tímidas também pra esse momento, e vir aqui nos contar um pouquinho do que tu viveu, Camille. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço pelo convite. Um prazer te conhecer aqui. Bom, eu vou pedir licença, porque, senão, daqui a pouco eu vou ter uma câmera no braço aqui, em função dessa alimentação técnica que nós tivemos hoje. Eu não sei se, Simone, quer fazer mais alguma consideração com a Camille, alguma coisa? Não, com a Camille, a gente já investigou, né? Já perguntou o que a gente queria saber um pouquinho dela, como foi essa experiência, quais foram as outras organizações dela de rotina? Ela contou pra nós, né? Qual foi a sua experiência no uso da tecnologia? Ela também contou um pouco pra nós, né? Nos deu um feedback fantástico, né, Wagner? Ótimo. Então, agradecemos. Se vocês me deram, eu vou me despedir da Camille, e aí a gente conversa mais um pouquinho. Perfeito. Camille, obrigada. Beijão, querida. Bons estudos, tá? Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É, o que a gente falava ali, né? A rotina desses alunos é realmente uma coisa impressionante, né? E o que eu sempre falo, Simone, que essas ferramentas, né? Que no caso, como a proposta da GoMind, elas são fundamentais para esses alunos. Porque, imagina assim, inseridos nesse contexto, né, de que eles têm uma sensação muito minuciosa, esperar o feedback de uma redação de um ano, de um ano, 15 dias, né? Isso, isso, para eles, eles precisam dessa resposta mais rápida, né? Até mesmo porque, assim, a gente tem que encarar que uma correção de redação feita simultaneamente, praticamente ali, em menos de um minuto, isso ainda possibilita que o aluno continue estudando na mesma tocada, né? Porque quanta coisa passa e olha que uma correção de 24 horas, uma correção de dois dias, é uma correção extremamente rápida, extremamente eficiente. Mas o aluno, ele já mudou de conteúdo, ele já mudou de programa, né? E aí, quando ele acaba recebendo esse feedback, muitas vezes, ele já fica desestimulado a fazer a retomada. Enquanto ele está ali, ele está sendo desafiado, né? Como a Camille falou, por que os 80, né? Vou reescrever, né? Reescreve a competência 1, a competência 3. Ah, já passei a 120. Então, isso é muito importante para o aprendizado deles. E como eles buscam constantemente a perfeição, né? Porque ter uma resposta instantânea é fantástico, né? Agora, Simone, assim, isso eu entendo o lado deles, porque, como eu falei, há 23 anos, né? Caminhando junto com essa moçada, entendo muito da angústia deles. Mas, do outro lado, estava o administrador, né? Que exatamente vê na angústia de um aluno, né? A questão da correção. E por mais que a gente venha oferecer suportes, como, por exemplo, um plantão, né? Então, após a correção, o aluno, ele tem um plantão, ele tem aquele momento com o professor. Que eu sempre digo, o momento ombro a ombro, é o momento que o aluno acaba aprendendo muito, o professor começa a colocar algumas coisas. Isso é fundamental. mas, assim, o professor, ele tem que ir preparado para o professor. Ele vai, ó, ele vai levar mais uma semana para você, sempre a correção, hoje, do professor. Ele vai, então, para a redação, e gerar suas dúvidas para retirar o professor, estamos falando ali de um processo de 15 dias. Nós estamos falando de uma preparação para o Enem que leva, em média, oito a nove meses. Então, esse aluno não vai conseguir muitos feedbacks e vender muito, se for assim. Agora, se ele já tiver uma redação já corrigida instantaneamente, ele vem para o professor já com as suas dúvidas pontuais. E isso, então, ele pode fazer a cada momento, através de um WhatsApp, ó, professor, estou recebendo esse feedback, o que significa que eu tenho que mudar isso. Isso aí é muito rápido, né? Então, o aluno, ele vê o seu crescimento de forma exponencial, né? Crescer rapidamente, né? E não ficar naquela mesmice que está com 720 e não sai dali e agora vem 680, piorou um pouquinho e o aluno ainda não sabe. E para nós, gestores, ter essa ferramenta instantânea que muitas vezes a gente sabe que o professor, né? Ele tem outros comprometimentos de horário, de cargo horário em outras escolas, em outras instituições, né? Que isso, às vezes, acaba também, geralmente, dando um período maior, né? Uma banca corretora geralmente pede para a gente 15 dias, 20 dias, né? Saber que a gente vai ter um aluno, um aluno contemplado instantaneamente, e isso é fantástico, né? Isso não tem, realmente, é fantástico, porque a gente vai ver um desenvolvimento disso através de notas, né? Através do rendimento do aluno, que é o que a gente espera e que é o que o aluno está esperando, é o que o pai está esperando, né? Que o aluno tenha um aumento de rendimento, né? E a gente quer... É o resultado, né? É, não, isso não... É inquestionável, né? Se tu chegar para o pai e dizer assim, olha, nós podemos acompanhar o crescimento do teu filho diariamente, e principalmente, agora falando só um pouquinho, Simone, da questão técnica, né? Que vocês me apresentaram, né? Quando vocês me apresentaram à plataforma, eu já fiquei, assim, vibrante, né? Porque eu disse, nossa, alguma coisa realmente que vai dar um ponto final na questão da demora. Tudo bem, isso é uma questão muito relevante. Mas depois das nossas reuniões, assim que vocês foram apresentando para mim desenvolvimento da turma, desenvolvimento individual de cada aluno, e eu pude, com o meu professor, dizer, professor, dá uma olhada na turma, na competência tal, né? E mostrar o gráfico para ele, dar uma olhada, né? Especificamente na fulaninha, no fulaninho, na competência, chama esse cara de canto, né? Diz que ele está pecando muito aqui, muito ali, né? E isso, isso foi fantástico, né? Os gráficos de crescimento da turma, né? Nesse piloto que a gente fez, o gráfico de crescimento da turma, foi fantástico. E a gente vê também pela própria mostragem, a luz que fizeram três, a gente conversando ali, teve um aluno que menos de duas horas reescreveu nove vezes, Quando um aluno vai fazer isso, né? Ele tem que estar muito motivado para fazer isso, né? E a motivação dele vem dessa resposta instantânea. É verdade. É ali que ele se sentia bastante desafiado, não, peraí, peraí só um pouquinho, vou apagar isso aqui, vou fazer de novo, né? Então, duas horas, isso é impossível, mas vamos fazer só se ele realmente estiver muito motivado, e o que motiva o aluno é realmente essa resposta instantânea, né? Que ele pode ter esse feedback. isso combina um pouco com as características, né, do jovem na atualidade. Eles têm um mundo todo cercado desses momentos instantâneos, Dessas respostas rápidas, e aí aqui a gente conseguir manter essa identidade da própria geração, né? De ser instantâneo também a sua correção, eu também acredito que seja um ponto de motivação, e que dificilmente a gente vai encontrar um aluno escrever nove vezes a mesma redação, né? E a gente observou as nove vezes o aluno melhorando a sua redação, né? Não era ele pegando temas diferentes e fazendo como se fosse uma esportiva, não, ele estava com o mesmo tema em duas horas. Exatamente, e reescrevendo, né, às vezes a mesma competência, né? Então, vê que o aluno, ele realmente, ele está incomodado, ele foi desafiado, né, a fazer uma melhora, né? Então, e isso é, para o processo de aprendizagem, né, é fundamental, né? Porque é uma questão que a gente vem lutando há muito tempo, Simone, principalmente no pré-vestibular, pela importância que a redação tem, né? Óbvio, eu sou professor de geografia, mas não menosprezando as outras áreas e as outras disciplinas, mas eu sempre falo para os meus alunos, assim, gente, já vi gente tropeçar em uma determinada disciplina e todo o cara conseguiu resolver com um ótimo texto, né? Fez o 3 na URGS, fez o 1.000 no Enem, redação nota própria, né? Não depende de média, então, assim, já vi gente sair, dar uma patinada e conseguir reverter isso num bom texto. agora, o contrário, eu nunca vi, né? Alguém ter se saído muito mal na redação, né? E ter conseguido reverter o seu score numa nota de geografia, numa nota de história, nunca vi disso. Então, por isso, esse alerta que eu sempre faço, falo para eles, do texto. Mas aí, se o aluno não se sente motivado a escrever, e a gente sabe que a escrita, ela é um processo de treino, né? Treino, 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 se o aluno não se sente motivado para fazer esse processo, é muito difícil, realmente, que a gente vá conseguir o rendimento, né? E o aluno, ele não vai conseguir. Isso é sabido, né? É verdade. E é como a gente comentou, né? Essa ferramenta, quando ela foi pensada e está ainda, né? Com algumas melhorias, ela foi pensada para todo o processo, né? Não somente para o aluno como simulado, mas também para o professor identificar essas situações, para o gestor, você como gestor, né, Wagner, também enxergar esse universo e os próprios pais também poderem ter acesso ao desempenho dos seus filhos, né? Porque ali a gente tem essa fotografia, é um raio-x a gente tem, né? De tudo que está acontecendo. Como a gente falou, do próprio aluno, onde a gente vê quantas horas ele conseguiu ficar, quantas redações ele fez, quantas repetições de tema ele fez, como ele progrediu nessas repetições e tudo isso em dados estatísticos para a gente acompanhar também, né? Isso traz para nós um ganho que vai se multiplicando com todo o processo e com todos os envolvidos, né? A gente não tem um ator, né? Uma pessoa, uma persona que é envolvida ou aluno ou professora, a gente tem todos os envolvidos. E isso é um compromisso nosso também, de todos nós educadores, né, Wagner? Nós estamos aqui para melhorar essa educação, né? Nós estamos aqui para apoiar os nossos estudantes, alcançar os seus sonhos, os seus objetivos. Imagine a importância de passar para o Enem, de conseguir a aprovação do Enem dos teus estudantes, né, Wagner? dos estudantes do Brasil inteiro e quanto isso impacta no futuro dessas pessoas, né? Exatamente. E, Simone, eu só queria fazer uma ressalva, tá? Que é o seguinte, assim, que no início, claro, é um questionamento que todos se fazem. Bom, mas, assim, lá na plataforma eu tenho que digitar e esse processo ainda é escrito. Ainda. Ainda é escrito, né? Porque a gente sabe que o ano passado o Enem já foi testado, pelo menos, a parte da redação em 16 capitais. Esse ano, em todas as capitais e mais algumas cidades do interior, inclusive Caxias, né, está sendo testado já o Enem digital, digitado, a redação. E essa realidade, Simone, é uma realidade do futuro muito, muito, muito próximo, né? Daqui a dois... É uma promessa do MEC não usar mais a versão manuscrita da redação. Do Enem ser totalmente digital, né? Então, inclusive, o nosso aluno tem que estar também treinado para a saída do contexto da redação manuscrita para a redação digitada, né? Então, essa vai ser a realidade que as próximas gerações, então, um gestor de escola de ensino médio ou até de ensino fundamental que já queira colocar o aluno desde o oitavo, nono ano, nesse circuito, esse aluno tem que começar também a treinar a fazer uma redação digitada. Porque o Enem, assim, será, não mais do que dois anos, 100% com redações digitadas. Então, assim, para mim, a online, ela dá um salto, né, um salto à frente, né, na medida que ela já coloca o aluno nessa condição, né, de ter que digitar, de ter que monitorar o seu tempo, né, e o seu texto ali para poder fazer uma redação em tempo hábil, né, que o que a gente fala para o aluno, uma hora e meia é o máximo que o aluno tem para fazer uma redação diante de ter mais 90 questões para resolver no dia da prova. Verdade. Então, a gente já pode incluir um reloginho ali no canto da plataforma, né, Na questão do treino já pode passar um tic-tac ali no canto. Eu acho que isso é bem importante, a gente precisa estar atento a tudo isso, né, para que a gente possa apoiar da melhor forma o estudante para realizar os seus sonhos, né, porque, como a Camille falou no início, o objetivo é ser feliz, né, ser feliz por meio das escolhas que a gente faz, ser feliz com os projetos que nós temos, alcançar esses objetivos, e aqui nós estamos para isso, né, Wagner? tanto o didático pré-vestibular como a Goldmining, nós estamos aqui para contribuir nesses sonhos realizados, né? Tu quer nos contar um pouquinho, então, no geral, Wagner, assim, o que que tu achou que a ferramenta trouxe para ti de benefícios, agora, como gestor, como é que tu enxerga essa situação? Bem como eu havia comentado, Alice, como gestor, a dificuldade que a gente tem, né, para, porque, assim, a gente esbarra sempre na questão da limitação humana, né, e é normal, né, é uma coisa que a gente tem que ter já isso bem calculado. Terás uma redação em dois, três dias? Não. Dependendo do volume de alunos e dependendo da sua proposta de trabalho, não. O didático tem a proposta de trabalho de uma a duas redações, dependendo da turma, as turmas, por exemplo, da manhã, onde a gente tem o aluno totalmente focado para o vestibular e para o Enem, o aluno que já saiu do ensino médio, esses alunos chegam a ter propostas de até duas redações por semana. Então, o que acontece? A gente já sabe que vai ter um delay aí, que vai ter um tempo de espera razoável do feedback desses alunos. Então, isso todo ano acontece e isso faz parte da nossa rotina. Claro, que algumas coisas, às vezes, eventualmente, fazem com que esse tempo ainda seja um pouco maior que a questão do imprevisto, a questão de um professor que teve um filho doente, que teve algum problema, que ainda acaba demorando um pouco mais e a gente está do outro lado e tem que ter paciência e tentar acomodar as coisas. Ah, pessoal, a semana que vem está chegando, já liguei o professor, o professor já mandou... Então, várias coisas. a gente está sempre nesse fio de navalha, tentando fazer a coisa acontecer, dando feedback para o aluno, mas é bem complicado. E quem trabalha com pré-vestibular e os professores, principalmente, que fazem esse trabalho de correção, sabem do que estou falando. Tanto é, Simone, não raro, não raro, nós pegamos alunos de diversas cidades aqui da Serra, mas não raro a gente pergunta, às vezes, de canto para um aluno, quantas redações você fizesse no seu ensino médio, principalmente no terceiro ano, quantas redações o aluno que é terceirando, quantas você já fizesse esse ano? E não raro, Simone, surge assim, ah, professor, pouquíssimos. Eu só fui fazer redação, comecei a fazer educação, fiz três redações no segundo ano e esse ano já fiz cinco ou seis. Então, assim, é realmente um processo muito raro. E ter essa preocupação com uma redação, às vezes, calibrada para o Enem, uma redação com foco no Enem, também é uma outra coisa, que às vezes, eu sempre falo assim, a escola não tem que preparar o aluno necessariamente para um pré-vestibular. O papel da escola é outro. O papel da escola é a formação. Então, às vezes, o professor faz outras coisas, essa formação que ele passa por outros caminhos. Já no pré-vestibular, a gente tem esse foco e tem que ter uma resposta, um resultado disso. E não para a gente ver que às vezes o aluno tem uma prática muito pequena. Então, assim, é comum, uma grande decepção, zereia as três primeiras redações do cursinho. Sai chorando, estou de calma. Isso é um processo natural. E aí, claro, que se o aluno tiver uma ferramenta e ele puder zerar uma vez em casa e começar a melhorar, isso vai facilitar até a autoestima do aluno, porque daí ele vai começar a entender, realmente, a entender o porquê que a nota dele não atingiu os 200, por exemplo, em cada competente. o que ele tem que realmente melhorar. Ah, é a argumentação? Ah, é a tese? Ah, ele tem que ir atrás desses elementos, dessas competências para poder desenvolver um bom peso. Então, como gestor, Simone, é realmente uma ferramenta fantástica, que nos coloca tanto na posição de monitorar, mas coloca também o aluno naquela posição de protagonismo. Bom, você tem as ferramentas que te apontam ali em relatórios, relatórios, digo-se, portais, muito claros, o que que funcionou, o que que não está funcionando para o aluno naquela competência, são relatórios claros, e o aluno simplesmente tem que ler aquilo ali e ir atrás agora de uma melhoria. Então, realmente, é fantástico. É esse ponto que tu levantas, né, Wagner, de trazer o aluno nesse contexto, mesmo como próprio protagonista da sua aprendizagem, né, aqui ele se torna responsável e aqui ele tem toda a disponibilidade, né, de poder fazer e refazer e reconstruir e chegar onde ele quer chegar, né, então, o aluno que se prepara para o Enem, ele está se preparando para alcançar os seus objetivos, né, em qual curso ele quer passar, em qual universidade ele quer passar, alguns até querem também bolsa, né, conseguir algumas bolsas a partir do... Para a Uni, né, para a Uni e outros caminhos tantos que o Enem abre. Simone, deixa eu só também fazer uma consideração, assim, que como a gente tem uma correção simultânea, a gente tem uma banca de corretores, né, foi inevitável que a gente fizesse uma comparação da ferramenta, né, que a gente começou a utilizar com aquilo que a gente vem utilizando, né, que a gente não deixou de utilizar, né, diga-se passagem, a ferramenta ela só abriu mais uma possibilidade de ter mais uma possibilidade de correção rápida, né, mas as redações continuaram, os professores receberam, então, assim, agora daquele lado lá do gestor diz assim, vamos ver o que que acontece, Funciona, não funciona. É, tem que ver se realmente isso... E aí, assim, aquelas discrepâncias que a gente já está acostumado no Enem, né, entre a nossa correção e a correção oficial do Enem, 40 pontos, né, existe um lastro aí de tolerância, né, do que a gente pode, né, e, e assim, a correção, ela bateu 100% da, porque nós temos uma notação da evolução do aluno desde que ele entra no didático, então, daquela redação ruinzinha mesmo, sabe, ou daquelas redações erradas, a gente tem uma evolução e o que o aluno vinha fazendo na correção manual não foi muito diferente do resultado da correção da GOMAI. Até, eu diria, uma certa ressalva, até, vou dizer assim, que a correção por inteligência artificial, ela foi até um pouco mais dura, ela foi até um pouco mais rígida, assim, sabe, ela, que, claro, o professor tem a correção, tem a correção emocional, né, e motivacional, né, depois que tu corrige 10, 15 redações da mesma pessoa, tu já conhece um pouco da pessoa, né, então, ele não merece tirar isso, hoje eu vou dar uma, vou levantar o astral dele, né, então, acaba acontecendo, né, normal, né, como vai acontecer no dia do Enem, dependendo da situação que a banca tiver lá, né, da situação, pode ser que o professor tenha entrado um dia atravessado, um dia muito feliz, né, e isso se reflita na nota, na correção de inteligência artificial, não, é aquilo ali, né, não há variações, né, então, o aluno realmente tropeçou, 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 ele vai ter que dar um jeito de melhorar, ele vai ter que ler, ele vai ter que buscar, né, com o próprio professor, que é o professor, daqui eu não estou evoluindo, o que eu preciso fazer para melhorar, né, isso, isso é o papel. É, e tem os processos também de bastidores, né, Wagner, nós trabalhamos muito também com a questão de similaridade, né, entre uma nota manual e uma nota automática, e como tu disse, é óbvio que existe uma diferença aceitável, porque mesmo dois professores não vão dar a mesma nota, né, então, já respeitando essa própria lógica, a ferramenta pode ter uma nota diferente do manual num percentual aceitável, né, e ela vai justificar porque ela está dando aquela nota, né, então, toda a questão também que a gente fala dos bastidores, que não é mágica, né, não é, não é mágica, no sentido do aluno coloca e a ferramenta corrige, o Wagner que construiu com a gente esse piloto sabe que a ferramenta precisa ser ensinada, parametrizada, testada antes que o aluno comece, né, então, ela precisa se alimentar dessas informações, dos textos motivadores, do enunciado, ela precisa ter essas parametrizações para ela corrigir, porque se a gente for ali agora, qualquer redação, sem ter feito o tema antes, ser parametrizado pela tecnologia, ela não vai corrigir, né, ela vai simplesmente só reprovar porque ela não está reconhecendo esses parâmetros, então, a gente costuma dizer que a IA, ela vem para potencializar a nossa ação humana mesmo, né, ela não substitui o humano, ela não substitui o professor, né, hoje a gente não substitui o professor, o que a gente faz é potencializar, e essa ferramenta não corrigir sozinha, ela precisa de um professor, ela precisa ser alimentada, ela precisa ser ensinada, como a gente já comentou outras vezes, né, Wagner, quem diria quando a gente fez a nossa graduação, sei lá, mais de 20 anos atrás, que a gente, nós professores, iríamos ensinar as máquinas, né, e nós chegamos agora nesse momento, nós estamos ensinando as máquinas, né. A inteligência artificial é isso, né, Simone, ela não é artificial no sentido de que ela surgiu do nada, né, ela foi alimentada, né, então, esses professores que alimentam, né, esses parâmetros de algoritmo e tudo mais, fazem exatamente com que, com que, se tem um padrão de correção, e é isso que é fundamental, né, mas, o professor jamais, como gestor, jamais pensei em abrir mão dos meus professores, né, mas, simplesmente, agora eu sei que eles estão, eles têm instrumentos e ferramentas bem mais precisas, né, pra poder, já, de antemão, ir lá e dizer, vem cá, esse aqui é o problema, esse aqui é o problema, então, isso é fundamental, né, é o recurso a mais, né, sim, o professor, ele está sabendo antes, já, do perfil da turma, do perfil do aluno, o que que ele deve entrar, o que que ele deve trabalhar na próxima aula, né, o que que ele deve ficar mais tempo trabalhando e batendo o aluno e a turma tem uma dificuldade, né, enquanto que, de repente, porque, quando a gente faz uma correção manual, e isolada, né, tu começa a ter algo, o plano tem esse problema, mas, às vezes, não tem o total da turma, e a ferramenta, ela disponibiliza isso, né, além dessa análise individual, o perfil da turma, né, então, a aula pode ser completamente mudada pra, pra, pra tentar, já, atacar o, o, né, o problema já. O que precisa, né, exato, é, eu sempre costumo dizer, um raio-x, é uma fotografia, a gente tenta usar, né, algumas analogias pra dizer o que ela, o que ela entrega nas mãos dos professores, né, nesse sentido. Pô, mas, Wagner, o papo tá muito bom, eu não sei se alguém aqui, a Débora, que tá com a gente nos bastidores, nos ajudando sempre, se alguém tem alguma pergunta, senão a gente vai encerrando hoje a nossa discussão, né, ela foi um pouquinho atrapalhada pela tecnologia, mas a gente tá aqui trazendo essas novidades, né, que fazem parte, estão fazendo parte do nosso cotidiano agora. Sim, se eu puder fechar uma consideração final, assim, né, por favor. Uma semana do Enem, né, da prova de redação, né, eu deixaria, eu deixaria, o domingo agora, né, então, assim, eu deixaria uma dica pros professores, deixaria essa dica pros gestores, né, pros diretores de curso, se puderem experimentar, né, desafio, experimente, é uma coisa, assim, fantástica, eu fiquei muito motivado com isso, né, já consigo ver um 2022 muito diferente, né, já colocando os alunos numa outra situação, sabe, então, assim, experimente, experimente, fica, fica realmente, assim, um desafio pra experimentar e ver essa resposta que a gente tem, professor, gestão, pra ver essa resposta que a gente tem pra dar diretamente nessa área que é extremamente importante, que envolve muita coisa, né, pra ver se o aluno tá lento, se o aluno tem disciplina de fazer, você pode monitorar muitas coisas pelas ferramentas que o programa nos forneve. Era isso. É, vamos pedir pra Débora colocar ali o link pra nós, né, Demais, desejo a todos um bom Enem, né, que estamos passando aí, você tirando um bom Enem pra todos, né, que a gente possa ter uma prova tranquila e um bom final de ano também pra todos nós. Verdade, né, que a gente possa acompanhar. E meu agradecimento aqui em público, muito obrigado por ter escolhido o didático, né, pra fazer parte, pra ter ter essa experiência realmente assim. Sem palavras. É. Nós que agradecemos, Wagner, você é sempre um parceiro nosso, assim, que a gente conheceu esse ano, um parceirão que já ficou amigo da Goldmine, né, amigo de todos nós. E a gente te agradece. Toda essa parceria mesmo de ajudar a construir, de trazer a criticidade, de trazer melhorias, né, isso tudo pra nós foi muito positivo. Então, de coração, muito obrigado. Desejamos também a todos uma excelente, né, prova do Enem, excelente final de ano. E vamos continuar por aí, né, Wagner, trabalhando juntos. Sim. Beleza. Obrigadão. Então tá, pessoal. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Muito obrigado. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.